E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lourdes Mobile. Nós temos mais um desafio limitado. Então, atualizou hoje de manhã. Estou gravando antes de sair para o trabalho. Então, vamos lá. Tem esse aqui, né? Aí você vai evoluindo, você vai matando monstro. Aí você vai ganhando esses aqui diariamente. Aí você vai evoluindo isso aqui e você ganha esses itens. E tem um novo herói aqui que você ganha fazendo o desafio limitado. E é esse aqui. Vamos ver o que ele tem de bom. Dano físico, tá, tá, tá. E battle skill. Ó, ele dá... HP de infantaria. Defesa. Nossa, é focado para infantaria. Então, é um herói aqui interessante para você utilizar em guerra. Mas é lógico, para você ficar upando ele vai demorar séculos, né? Porque eles só vão dar 10 a cada evento. Você tem que ficar comprando os packs. Mas chega de delongas mais para o desafio de esse número 1. Aí eu... Os heróis... Eu vou colocar a primadona que sempre tem que ter. Eu vou colocar esse aqui. Eu esqueci o nome dele. Então vamos tentar. E no modo automático. Então só observando, né? Só comendo um pão de queijo, né? Num café da mão. Se der é feio, eu acho que eu vou usar o modo manual. Mas por enquanto tá de boas. Que sabor. Hum, tá de boas. Tá de boas. Debião deve ser de boas. Opa, opa, opa. Vamos, primadona. Vamos, primadona. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, não deu certo. Vamos tentar no modo manual. Vamos, primadona. É isso a vida real? Ou é isso a fantasia? Não, não deu certo. Ah, eu vou pegar um cara. O que é o que é isso? e eu vou ferrou 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 um quase e não pode deixar ela fazer a dancinha morre desgraceira ferrou 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 ah não meh meh vamo primadona vamo primadona vou deixar a guardada da primadona vão vai a guardada e e e o o Oh, oh, ferro, 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 não, 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 isso Deixe um sabor fraco Finalmente Conseguimos no modo manual Então ganhamos aqui 1, 2, 3, 5 1 dá 10 certinho pra ganhar o herói Então se você termina aqui o desafio limitado Você acaba ganhando o herói Então é isso Espero que vocês gostem do vídeo Aguardem os próximos desafios limitados Que eu estarei postando no canal Bom dia e Falou